Moradores da rua Pedro Bertozzi têm reclamado de uma situação no local. Fui procurado, uma pessoa que faz caminhada aqui, que ele sentia um cheiro muito ruim, de esgoto. Ele pediu que a gente fizesse uma vistoria, fizesse um vídeo, ou seja, alertasse o DMAI sobre um vazamento que realmente estava acontecendo aqui. Isso foi na segunda-feira e a gente viu na terça-feira também. É um momento que a gente está cuidando muito da natureza e realmente tem que cuidar. A gente fica assustado com esgoto escorrendo, cai no bueiro, do bueiro cai para o rio. Então isso tudo é poluição. Foi feita a divulgação do vídeo e tudo. E recebemos uma notícia hoje que o DMAI já esteve aqui e já percebemos também que já foi recuperado. Não tem mais vazamento de esgoto aqui na rua que a gente ficou sabendo agora, rua Pedro Bertozzi. Então está nessa questão do esgoto, está resolvido. Uma outra questão que o pessoal comentou comigo também é sobre o asfalto, que está deixando muito a desejar. Inclusive aqui na frente tem um buraco muito grande. É uma rua de pouco movimento? Sim, uma rua de pouco movimento. Mas pedir aí para o pessoal registrar e deixar anotado lá para dar uma atenção especial aqui. O mato está muito alto, buraco na pista. Outra demanda são os buracos e vegetação alta em parte da rua. Os moradores também pedem melhorias. A área que seria destinada a passeio não tem. Está com o mato muito alto, alguns lugares faltam mesmo o passeio. E as pessoas têm que fazer a caminhada na rua, estão competindo com os veículos. É uma rua de baixa velocidade, sem sombra de dúvida, mas gera algum risco. Então pedir uma atenção especial para essa rua. A Secretaria de Serviços Públicos fala que em breve estarão no local. Conforme várias vezes que a gente tem tido a oportunidade de estar falando sobre esse assunto, de corte de vegetação, verão, época chuvosa. Nós temos aí ciclos que duram em torno de 45 dias em média. Isso pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, pode de repente ser 30, pode chegar a 60. Onde o pessoal vem fazendo a cidade ponta a ponta. Então, por exemplo, quando está na Zona Oeste, o pessoal vem lá da ponta da cascata. Quando vem da Zona Leste, vem lá da chácara pós-calda, distância de pós-calda para cima e vem descendo. E nós temos a zeladoria da Zona Sul, que cuida da Zona Sul da cidade. E uma equipe da área central, que é permanente. Então, o nosso departamento de limpeza urbana, nesse exato momento, ele está na Elvira Dias. Ele terminou com a Altrim Clube, está entrando na Elvira Dias. Depois ele passa aqui pela Vila Tone e entra aqui no Jardim Ginásio. Então, eu acredito aí que na próxima semana, a limpeza, o cor de vegetação, esse mato de meifi que o pessoal está vendo nas imagens aí, é que eles estão com os dias contados dentro do nosso cronograma de trabalho. Após ser procurada, a Secretaria de Obras já realizou a manutenção no local. Primeiramente, devido a esse período de chuva, as condições das nossas estradas, das nossas ruas, tendem a piorar sempre um pouco. E essa rua estava em uma condição muito difícil, com muitos buratos. E viemos aqui agora, impeterevelmente hoje de manhã, já fizemos aí todo o trabalho de recuperação da rua. E essa rua já está no projeto também da Secretaria de Obras, fazer um recapeamento ainda nesse primeiro semestre de toda ela. Outro pedido é com relação à comunicação com os setores da Prefeitura. Gostaria até de sugerir aos setores públicos que criassem uma forma de comunicação, de repente, mais eficaz. A gente sabe, existem reclamações, liga no setor, não atende, liga no outro, não atende também. De repente, criar um canal, e as pessoas também não gostam de estar telefonando muito, vão criar um canal de comunicações, tipo o WhatsApp, por exemplo, mas recebendo, por exemplo, uma proposta dessa de esgoto, uma proposta de melhoria de asfalto, der sempre um retorno para a pessoa que solicitou. Eu acredito que dessa forma, muitas situações poderiam ser resolvidas antes de chegar assim, publicamente, né? A Prefeitura explicou quais são os canais que podem ser usados para fazer contato com os setores e falar sobre as demandas. Cada departamento, né, cada secretaria tem lá o seu telefone para contato direto. Se a pessoa precisa de algum problema, está com algum problema na sua casa, na sua rua, alguma coisa que ela queira solicitar, ela pode ligar diretamente aos departamentos de cada pasta, né? Se ele quer ter um problema no DME, ele vai ligar direto no 0800 do DME. Ou se ele tem um problema no DMAI, porque o DMAI tem um 0800 também para atendimento à população. Se ele tem algum problema nas secretarias da Prefeitura, eu não consegui contato, eu estou já há alguns dias tentando, não consigo. Nós temos também o nosso EOVE, que pode entrar no site da Prefeitura, que lá tem como fazer a reclamação, o pedido, a solicitação, ou até uma sugestão, pode ser feita também pelo EOVE. Então, se você não consegue, pode ligar no EOVE 3697 5046 ou 3697 5049, que nós temos essas duas linhas para atender a população, quando ela não consegue contato com as secretarias.